Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Certa noite, enquanto seu Cheitano estava realizando Kirchna com vários devotos, nuvens escuras de chuva se formaram no alto. Música Música Enquanto elas provejavam ameaçadoramente, alguns devotos ficaram com muito medo. Mas o senhor começou a bater os seus símbolos de mãos e entoou o mantra Hare Krishna e olhou para o céu, como se para ordenar aos deuses produtores de chuva que imediatamente toda chuva deveria ser dispersa. E assim aconteceu. O céu ficou claro e uma bela lua apareceu no horizonte. O senhor Cheitano dançou em ênstase com todos os devotos jubilosos e satisfeitos. Por causa desse milagre, esse local atualmente é conhecido como Megerachara, o lugar onde as nuvens foram dissolvidas. Esse relatos apresenta alguns dos milhares de milagres que o senhor Cheitano realizou ao longo de sua presença na Terra. Ele continuou a revelar sua identidade, especialmente aos devotos que tinham uma visão purificada. Mas, algumas vezes, até para as pessoas comuns. Mas, algumas vezes, até para as pessoas comuns.